Fala galera da Guerrero Part, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Eu quero saber o que vocês acharam aqui do meu estúdio, esse vai ser o meu novo cenário aqui por alguns dias Já gravei outros vídeos que já vão sair no canal, não sei bem a ordem, se esse vai sair primeiro, se esse vai sair depois Só que eu tô achando ele tão bonito que nem daqui eu quero sair, só que como eu não vivo do YouTube Então infelizmente eu não consigo ficar nesse cenário lindo gravando vídeo para vocês Não vivo ainda né, quem sabe? Só se você me der o joinha aí, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo Que aí sim me dá uma forçaça aí para poder levar o vídeo lá em cima Com muitas visualizações, muitos views, eu só dependo de vocês para trazer mais conteúdo para o canal aqui Bom, falando nisso também, deixa nos comentários aqui embaixo o que você gosta de assistir Quais tópicos você gosta mais, das suas dúvidas Fala, Leandro, eu queria saber disso, Leandro, eu queria saber daquilo Ô Leandro, por que a GoPro é boa nisso? Por que ela não é boa naquilo? Deixa nos comentários suas dúvidas, porque são delas que eu tiro as ideias dos meus vídeos, beleza? Você vai ver que eu tô o tempo inteiro aqui assim, ó Porque tem bichinho, tá calor, é roça, você entendeu? E a gente não escapa disso E hoje, como vocês viram aí no vídeo, eu vou trazer uma case minimalista para vocês aí Os acessórios básicos que eu acho que é o mínimo que você deve ter para levar na sua viagem, beleza? Então, como vocês já sabem, eu tô com uma GoPro Hero 9 Black E ela já veio aí com uma mini case onde cabem alguns acessórios, tudo bem? Eu não sei qual é o seu uso, se você tem uma GoPro ou se você não tem Mas independente de ter a 9, de ter essa casezinha original Ou ter qualquer outra case, ou uma SJCAM, ou uma câmera de ação similar Essas dicas vão servir para você também Vamos lá, logo abrindo ela aqui, vou te mostrar os itens que eu trouxe Os itens que eu trouxe para essa viagem foram mais o que eu vou mostrar para vocês Mas o mínimo que eu acho que você deve trazer para uma viagem Que você deve levar para uma viagem, né? Trazer é no meu caso, que eu trouxe para o sítio para gravar o conteúdo para vocês Obviamente, você deve aí, o primeiro item, claro, sem dúvida, é a GoPro Independente de qual câmera que for de ação Independente se for um celular, se você grava Onde você grava seus vídeos e suas fotos Eu, normalmente, utilizo a GoPro Estou gravando com o celular aí agora Para quem quiser saber, é o Note 10 Plus Pela câmera frontal, tá bom? Que aí é bom que eu consigo me ver o que está saindo aí Eu estou com a GoPro, como eu já disse, Hero 9 E aqui, ó, telinha na frente, ajudou para caramba Esse é o primeiro item que eu acho que você deve levar O outro item que eu acho que você deve ter na sua case É um bastãozinho para a GoPro Isso aqui não pode faltar Porque é muito desagradável você ter sua câmera na mão E não ter um bastão para distanciar suas fotos e seus vídeos aí Para pegar o ângulo maior da imagem E como não bastar um bastão Eu recomendo que você leve dois bastões para a GoPro Porque pode acontecer alguma coisa, pode quebrar E são dois itens que não pode ficar sem É a câmera, obviamente, e o bastão Então, se possível, se você tiver condições de ter Obviamente, eu recomendo que você tenha um bastão com um tripé Esse bastão é excelente Tem o link dele na descrição Vou deixar aí para vocês, se vocês tiverem interesse Ele tem, se não me engano, 80 centímetros aqui E no pé dele você tem um tripé que é bem legal Ele abre e apoia na mesa e fica aí em pezinho Para poder ficar bem na sua frente Para gravar os seus vídeos, fazer os seus vlogs Eu estou gravando para vocês aí com um tripé grande Que ele está atrás da mesa Mas se você quiser utilizar um bastão desse Para pôr uma mesinha da forma que eu estou De plástico, no meio do gramado Esse bastão te atenderia 100% Você não precisaria trazer um tripé grande Igual eu trouxe Uma outra coisa que eu acho muito importante Você levar na sua viagem também Além do cartão de memória Que já vai dentro da sua GoPro Eu te recomendo levar outro cartão de memória Para você ter um backup aí das suas coisas Exemplo, filmou com esse? Joga sempre para esse aqui Porque viagem, exemplo Ah, saí do Brasil para ir para os Estados Unidos Não é uma coisa que dá para você voltar e refazer Então você tem que ter sempre um backup de tudo Tem que ter sempre dois de tudo Para que você não perca seus melhores takes Suas melhores fotos ou seus melhores vídeos Beleza? Outra dica que eu deixo para vocês aí É que você leve um adesivozinho curvo Que já vem na própria GoPro Quando você compra ela Por quê? Ah, Leandro Resolvi fazer algum esporte Que usa capacete E eu queria muito filmar na cabeça Mas o capacete não tem o suporte E eu só vou no parque aquele dia O que eu faço? Você não vai levar a GoPro na mão Porque vai cair Aí, bicho Isso aqui é um valor simbólico Pelas imagens que você vai ter Daquela super viagem que você programou Por tantos e tantos tempos Então você pega o adesivozinho Cola no capacete da empresa Que você solicitou esse serviço de Bang Jump Ou alguma coisa desse tipo E pluga sua GoPro Faça suas imagens Depois desclipa Deixa ele lá Seu menor problema Eu garanto para você Que vai valer muito a pena As imagens que você vai captar com ele Outra parte Que obviamente não adianta você Ter só esse adesivo Você precisa ter um monte base aí E o monte base nada mais é Do que essa pecinha Que já vem acoplada na GoPro Que você levanta essa travinha aqui E encaixa no suporte com adesivo Olha Viu? E aí você coloca a sua GoPro Aqui em cima Então, obviamente Eu estou mostrando para vocês É o que eu levo Para as minhas viagens aí Esse é o básico do básico Eu também gosto de levar Um parafuso extra Porque pode perder Pode cair em algum lugar ruim E é um acessório relativamente barato E eu acho que você não deve ficar Utilizando só um bastão aí Só um parafuso Desculpa Outra coisa que eu recomendo você ter Já que você tem dois cartões de memória É você ter aí Um leitor de cartão de memória Para USB Que você consegue ligar Em qualquer computador Não sei se você vai viajar E você vai levar o seu notebook Ou vai levar só a sua câmera Mas é um item aí Se for útil para você É um item recomendado De preferência Que ele seja 3.0 Para ler mais rápido aí A memória do seu Do seu cartão de memória Também para facilitar Se você não levar o seu computador Levar só o seu celular E for um Samsung igual o meu Eu tenho esse adaptador De USB tipo C Para o pendrive Então eu ligo um no outro Plugo no meu celular Coloco o pendrive aqui atrás E eu já consigo passar Toda a mídia de forma mais rápida Sem precisar ficar tirando A bandejinha do celular Que é onde encaixa o cartão de memória E nem todos os celulares Tem essa bandejinha Para você pôr um cartão de memória extra Então este item É muito importante Como eu já mostrei para vocês Eu tenho dois parafusos Um azulzinho E um desse original Que veio na GoPro Eu tenho muitos outros Estes são apenas os itens Que eu acho básicos De você levar na sua viagem E também eu gosto muito Desse suporte Articulado Que é onde eu coloco A minha GoPro De lado Para tirar fotos Na vertical E não na horizontal Nada mais é do que Um bracinho articulado Aonde eu fixo ele Na ponta do meu bastão Com qualquer parafuso Serve seu menor problema E aqui eu consigo Pôr a GoPro De lado As fotos assim Deixa eu mostrar para vocês Só montar rapidinho Aqui na mesa Bom, já está tudo estruturado Está tudo Belezinha aqui Fotos desse estilo Ficam muito melhores Desta forma Olha Está um pouquinho solto aqui Por isso que ela está Um pouquinho caída Mas eu posso apertar aqui Que ela fixa Então Eu prefiro muito mais fotos assim Do que fotos assim Ah Leandro Por que você prefere assim? Porque hoje em dia Os recursos que a gente mais utiliza Para ver fotos E assistir vídeos São o celular É o celular Pouquíssimas pessoas Utilizam o computador Para isso Portanto No celular Você sempre vê as mídias Em forma Da vertical Em forma vertical Com o celular Em pé E por isso eu prefiro Muito mais As fotos assim Do que horizontais Beleza? Eu vou ficando por aqui Essas foram as dicas Que eu separei Para você Viajar Numa case minimalista Levando os principais acessórios Para a sua viagem Aqui na mesa Está realmente O que não pode faltar De jeito nenhum Espero que você goste Desse vídeo Se você quiser virar Um pro na GoPro Deixe joinha Tem o link do meu curso Na descrição Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações E fui E se inscreva no canal